Olá, bom dia, bom dia, bom dia, pode chegar. Está começando o encontro dessa terça-feira. Muito bom poder contar com a sua companhia do outro lado da telinha. O programa de hoje promete. E quem promete também é essa plateia maravilhosa, que sempre apaga a TV. Bom dia, bom dia. Temos aqui, já estou reconhecendo você. Temos, olha, brilhosos aqui em homenagem a Ana Castela, que também vem toda de brilho. E temos até, até, olha só na nossa plateia, dona Josenilda. 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 Nilda. Nilda, olha só, dona Josenilda, ela não só, você brinca comigo, Manoel, que eu gosto de ver as unhas, não só, as unhas vieram no ritmo de Halloween, até o make, olha só, eu até não tinha lhe reconhecido. Já esteve aqui, mas eu não tinha reconhecido. A vinceira que está vendo. A vinceira, olha, gente, acordou antes da gente, né? Seja muito bem-vinda de volta, tá, dona Josenilda, no estilo Halloween de ser. Essa plateia arrasa, né? Essa plateia arrasa, e vou te falar uma coisa. Ana, levanta aí para o pessoal ver, porque olha só, gente, caprichou no moço, não é linda? Olha só. Toda, ó, 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 só na voltinha aí, ó. Com brilho até no chapéu, a gente até comprando chapéu em homenagem aqui, ó. Já, já vou colocar. Olha, a boiadeira. Boiadeira. Vamos bater muito papo hoje, hein? Eu também. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Olha, que linda, olha. Toda bordada, né? Vamos lá trocar de roupa, Manoel. Eu tô quase já, já, já. Mas seja bem-vinda, tá, bom? Muito obrigada. Bom, infelizmente a gente vai ter que começar o programa falando de um assunto sério, um caso de violência que foi sofrido por um estudante da Universidade Federal de Ouro Preto, em Minas Gerais, de acordo com a família dele. O Ayrton, de 23 anos, entrou em coma, gente, depois de um trote na República Sinagoga, que é um dos vários casarões usados ali, né, como moradia da Instituição Federal de Ensino. Esse jovem, segundo a família, teria sido obrigado a ingerir bebida alcoólica, a ingerir óleo, a ingerir molho de pimenta e teve vários baldes de água gelada, pois é, plateia, vários baldes de água gelada com pó de café jogados no rosto dele. O que aconteceu com ele? Ele foi levado para o hospital em coma, ficou entubado, passou 16 dias internado e 8 desses 16 dias na UTI. A polícia de Minas Gerais está investigando o caso, há suspeitas, inclusive, de que ele tenha sido violentado sexualmente. Pois é, isso aconteceu em agosto desse ano, mas só agora veio à tona, a gente vai conversar com a mãe dele, dona Axia, que fez a denúncia. Oi, dona Axia, bom dia para a senhora. Bom dia. Oi, bom dia. Que bom ter a senhora aqui para conversar com a gente sobre esse caso, que chamou muito a nossa atenção. É uma história revoltante, por sinal. O que a senhora sabe até agora do que aconteceu com o seu filho exatamente? O que ele lhe conta? Bom dia, primeiramente, obrigado por estar ouvindo o nosso caso, botando para todos saber que acontece nessas repúblicas federais, qualquer uma república acontece esse tipo de hidrótese. O Ayrton entrou na faculdade desde o ano passado, a priori foi remoto às aulas e o Xiana ali ingressou presencial. Porém, ele foi para Ouro Preto, para essa senagoga, essa república, 22 de fevereiro, de lá até agosto, permaneceu na república, passando por humilhações, esse tipo de coisa, bebendo pinga, obrigado a beber pinga, obrigado a perder luz de som, sem vírus mais velhos, que é tradição deles. Mas antes dele entrar em coma? Isso, a senhora está falando, antes dele entrar em coma, quer dizer, já teria tido outros casos de violência. Sim, sim, sim. E aí? O retorno das férias de junho, que foi, ele retornou no dia 3 de agosto, e no dia 4 ocorreu o episódio. Ele foi para a faculdade, passou o dia estudando, voltou às 18, 19 horas, por volta, né? Teve essa reunião entre os moradores da casa, e ele teve a tal escolha, a escolha dele e mais três, então era quatro. Então, eles passaram por esse processo da festa, obrigado a tomar pinga, copo americano de pinga, de cachaça, molhos de óleo com pimenta, um shoyu, que é o mesmo Sakura, e baldada de água. O Aito entrou em coma. Então, foi muito bom para ele, né? Os outros não foram, foram normais, mas para o Aito, infelizmente, ele entrou em coma. Ficou, foram levados para a UFA, por eles mesmos, os estudantes da casa. Chegando lá, o médico fez o todo, o exame físico, e a Aito estava com um alcoólico e com uma grave pneumonia por aspiração. Foi transferido no dia 5 pela manhã para a Santa Casa, de Misericórdia, de Ouro Preto, ficando lá durante esse período todo. Ficamos com a Aito, 17 dias internado, 8 em UTI, e com os outros dias na instituição para tratamento. Foi muito grave, eu estou extremamente, extremamente dignada com o que aconteceu com o meu filho, não só com ele, como com outros alunos que passam por isso, tipo de humilhação, e chamar de maranhão, no destino pobre, é bicho, é isso, é aquilo. Teve um episódio que a Aito me contou que um dos milionadores queria obrigar ele a comer areia, a comer areia. Que loucura, gente. Gente, isso é crime, isso é maldade. E a senhora deve ter ficado desesperada quando seu filho estava em coma, quer dizer, manda para a faculdade para ele realizar o sonho de estudar e depois ser, no caso, engenheiro metalúrgico, que é o sonho dele. Sim, que é o sonho dele mesmo. E aí, de repente, ele para no hospital por causa de um trote. A gente, inclusive, separou trechos inéditos, dona Axa, da entrevista que ele deu para a repórter Graciela Andrade, da Globo Minas. Eu vou pedir para o nosso diretor rodar e já, já a gente conversa mais. Talvez. Assim que eu cheguei lá, o primeiro dia foi tudo tranquilo. Eles disseram que era batalha, que era só um período de adaptação para recolher e aceitar a gente. Eu achava que era só cuidar da casa e isso daí para mim não tem problema nenhum. Com o passar do tempo, as coisas foram mudando. A gente era obrigado a fazer várias coisas que a gente não queria. Eles xingam a gente, ficam de chacota, a gente é obrigado a aceitar tudo que eles falam para a gente. Se eu falasse para eles, eu era punido. Eu tomava o cachaça ou o molho, os molhos do lado que eles faziam. E eu ficava muito ruim do estômago. Fiquei decepcionado. E também decepcionado pela lentidão. Eu quero que a UFOP tenha, tome atitudes, providências. Eu quero justiça. Eu não estou vendo isso só porque alguns deles têm dinheiro, são filhos de... São playboys, como a gente diz, né? São apadrinhados de grandes diretoras de grandes empresas que ficam impunes toda vez. Não é o primeiro caso, já é vários casos, sempre ficam impunes. Agora, dona Axa, eu soube que o seu filho está traumatizado com essa história, diz que não quer voltar para a faculdade de Ouro Preto, é isso mesmo? Como é que tem sido o comportamento? Não, eu fiquei sabendo que o seu filho diz que não quer voltar para essa universidade de jeito nenhum. O que a senhora tem sentido? Ele está traumatizado? Como é que tem sido o comportamento dele depois de tudo que aconteceu com ele dentro de casa? Bom, o Ayrton, ele está extremamente calado, é irritado, não dorme, ele está tomando medicação, mas, porém, não está conseguindo ter o som dele. Ele fica muito triste, só no campo. Poxa, como ele falou, mãe, eu estudei tanto para estar lá, eu queria estar estudando, eu queria estar completando o meu ensino. E agora, eu estou aqui doente. Hoje, ele está indo para o cardiologista. Foi um impacto tão grande que o coração cresceu, ele se elevou, o coração cresceu, de tal forma. E fora o psiquiatra, poxa, ele está com o psicológico super as brabaladas. E é uma coisa, né, dona Axi, quando a gente entra na faculdade, a Ana chegou a cursar odontologia, e quando você entra na faculdade, não sei se você sente isso, não sei se o Manuel também sentiu, mas, assim, você vai com toda a esperança, você vai estudar uma coisa que você quer ser, que você gosta, enfim, eu sei que você também curte veterinária, mas, assim, você entra na faculdade com toda a esperança de que aquilo, ali é o início de um caminho que você vai percorrer. Aí, de repente, você se depara com pessoas desse tipo, não sei nem como chamar esse ser humano, não sei nem se... não age como ser humano, isso é cruel, né, Ana? Na minha, não teve nem trote. Oh, que maravilha. Melhor assim, né? Eles cancelaram, né? É, cancelou, mas quando tem, é tranquilo, sabe? É só mexe com tinta, essas coisas é mais de boa. Ah, e trote solidário, né, gente? A gente fala tanto aqui em pessoas que estão precisando de ajuda, né? Por que, então, não fazer um trote solidário, né, ajudar pessoas, dar um final feliz para algum caso, né, que precise de ajuda? Mas você sabe o que você estava falando, Pathy, conversando com essa mãe? A primeira coisa que eu acho que nós temos que ver é o seguinte, a gente está falando de uma mãe que é empregada doméstica, que, com certeza, enfrentou N situações da vida para conseguir dar uma oportunidade para o filho. Depois de muita luta, quando consegue dar oportunidade, encontra monstros como esses. A gente já mostrou algumas semanas, alguns dias aqui no encontro, aqueles que falavam a questão do motoboy. É muito comum estudantes que tenham a condição social privilegiada acreditarem que naquele cenário eles podem impor o seu poder. O Ministério Público de Minas Gerais já tinha acionado algumas repúblicas estudantis em Ouro Preto em 2019, para falar com eles sobre situações de cobranças que não pareciam corretas. Agora a gente está tendo de novo. Então, assim, o apelo que a gente faz aqui no encontro é que o Ministério Público comece a se aproximar desses grupos estudantis porque, assim, alguém tem que dar uma atenção para isso. Essa mãe não pode ficar sozinha como está, né, Pai? Você sabe que a gente, inclusive, procurou a República Sinagoga. Ela negou que os fatos tenham ocorrido da forma como a família do Ayrton relata, como a dona Axia está contando aqui para a gente. Afirmou que levou o estudante para atendimento, Ayrton e a família. E a Universidade Federal de Ouro Preto instaurou uma comissão disciplinar e reiterou que o trote pode levar a advertência, suspensão ou desligamento dos estudantes envolvidos. Pelo que eu entendi aqui, a senhora não recebeu muita ajuda, não, né? A senhora está se virando aí com o filhão, né? Sim, sim. O que eles alegam, porque eles pagaram as passagens para a gente, eu e meu esposo, o pai do Ayrton, e pagaram as passagens para nós virmos de volta de uns três, o Maranhão, e depositaram R$980,00 para a nossa conta. Eles deram a hospedagem porque o Ayrton morava na casa, era um direito. E eu pagava todo mês o valor da presidência, como eles chamam. Com todo o sacrifício, eu pagava esse valor. E era o mínimo que eles poderiam fazer o que eles fizeram com a vida do meu filho. eles quase mataram meu filho. Eu vi meu filho um leito de uma UTI oito dias. Eu sofri muito. Estou sofrendo até hoje. Minha família toda sofre. Os amigos dele sofrem. Porque não era essa a vida que a gente queria para ele. Não era esse o sonho que ele queria para ele. O sonho dele era estar se formando e meter na metodologia. Tanto que o Ayrton estudou desde os 14 anos para passar para essa faculdade que é o sonho dele. Tinha passado nessa em outra pelo que eu soube. Agora, dona Axa, muito obrigada por ter aceitado conversar com a gente. A gente espera que seja feita a justiça no caso dele. Ele pediu, inclusive, ontem, a gente viu no Jornal Nacional, pediu justiça. E a gente espera sinceramente que ele tenha um acompanhamento psicológico mesmo. Está precisando nesse momento para vencer esse trauma todo e poder estudar e realizar o sonho dele. Aliás, um dos sonhos dele, falando aqui, é inclusive poder ajudar a família em gratidão. Então, um beijo grande para a senhora. Muito obrigada por ter topado falar com a gente. Força para o seu filho e vamos esperar por justiça, dona Axa. Obrigada por tudo por me dar essa oportunidade de estar esclarecendo. E não é só pelo Ayrton, é por outros estudantes que podem passar ou passam por esse tipo de crimes. Sim, que podem estar passando e estão com medo inclusive de denunciar. Sim, sim. Que bom que a senhora fez isso. Começou, abriu o caminho para quem sabe possíveis denúncias também. Muito obrigada. Um beijo grande no Ayrton também, tá bom? Obrigado. Obrigada. Gratidão, virou? A gente que agradece. Olha, vamos falar agora de uma outra notícia que movimentou as redes sociais essa manhã? O WhatsApp. O aplicativo de mensagens ficou fora do ar em vários lugares do mundo. E aí, por aqui, o problema começou perto das 4 da manhã. Já tô de pé 4 da manhã. Levou 2 horas pra voltar ao normal. Você já tava de pé 4 horas da manhã, Ana? Não. Ainda não, tava no sono. Eu tava dormindo. Mas você pegou o WhatsApp não funcionando? Não. Só funcionando só. Que bom, você dormiu, então não viu. Mas teve gente que acordou, e isso não aconteceu só no Brasil, aconteceu no mundo todo. A minha mãe me acorda geralmente 4 horas da manhã. E ela não tava conseguindo falar comigo de jeito nenhum. Ela falou, minha filha, o Wi-Fi aqui de casa não tá funcionando. Acho que muita gente, quando o WhatsApp não funciona, não é? Ó, a plateia assim, ó. Ih, meu Wi-Fi aqui não tá funcionando. Não era não. O problema era no aplicativo. E aí? Como é que o pessoal reagiu a essa falta de comunicação no aplicativo, Manuel? eu vou dizer a você que, por exemplo, pra mim que tenho filha morando fora, a primeira coisa que me bateu na cabeça é por que Vitória não tá respondendo. E na cabeça de pai, não sei vocês, só passa bobagem. Você nunca, você só pensa, meu Deus do céu, porque bateu um carro, porque não sei o que, não passa uma coisa boa, né? Agora você, por exemplo, traz essa galera linda. Pra você que tem em casa a saber, nós temos aqui pessoas como ela que são umas caravanhistas. É quem organiza a nossa plateia pra vir pra cá, entendeu? Então você que é parente dela, já entra em contato que daqui a pouco um dia ela te traz aqui também. Agora você que é caravanhista que organizou a nossa plateia linda, chega de manhã tem que mandar zap pra todo mundo, chegou uma hora o zap não funciona. Como é que ficou o tum-tum aqui? Foi terrível, como assim? Porque assim, eu moro, eu tenho uma galera distribuída no bairro onde eu moro, mas não tão próximo da minha casa. Sim. O ônibus estava na porta de casa. Que horas isso, só pra gente saber? Cinco horas da manhã. Pô, meu pai. A senhora Patrícia tava se maquiando. No pessoal aí também cai da cama, né? Tem gente que nem dorme, né? Nem dorme, nem dorme. E aí o zap não funcionando. Então, aí eu tinha na porta de casa dez pessoas. Eu tinha um comprometimento de trazer vinte e cinco. As quinze que faltavam estavam na porta do shopping. E eu, quando saio de casa, eu mando o zap e já estou a caminho. Todos aí, porque se falarem, ah, falta três pessoas, eu peço pro motorista segurar um pouquinho. e ninguém me respondia. E ninguém me respondia. Aí, do nada, o motorista olhou pra mim e fez assim, mas o WhatsApp tá fora do ar. Eu fiz, como assim? Por isso o povo me respondia. Como se a culpa fosse dele, contado. Também, a culpa sempre é do motorista. Claro. Se eu chego atrasada, a culpa é dele. E aí eu comecei a ligar, mas ligar é uma coisa assim, é mais difícil do que você só clicar e falar, pessoal, vocês estão aí? Quantos estão? E no grupo, né? Às vezes também tem o grupo, é mais fácil, né? Uma mensagem. Tá tudo certo, veio todo mundo. Todo mundo veio. Voltou. Aí começou a tocar, eu fiz, ai, que som lindo. Ai, já tava com saudade, né? Já tava, já uma tremedeira. Agora é o seguinte, eu vou te contar uma informação aqui, que ela só não é a nossa caravanista, como também é palmeirense, porque eu cheguei aqui, ela já, vem homenagear o meu time. Eu falei, não, 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 eu tô na vice-liderança, não posso falar pra você nem pro Manoel, segue o vice, né? Porque seguir o líder, tá difícil, né? Então tem que seguir o vice. Tem que seguir, olha que danadinha, ela é de casa aqui no encontro, entendeu? Se cortar palmeirense, não tá fácil, viu? Ô, bobinho. Agora é o seguinte, vamos fazer um intervalo rapidinho, é isso, diretor? Bora. Vou chamar o comercial, já já tem papo com a Ana Castela, aqui tem música também, essa jovem cantora que virou um fenômeno da música sertaneja, você vai ver como é que ela se tornou a boiadeira mais queridinha de uma multidão de fãs. Agora a gente vai pro intervalo com imagens ao vivo de ontem, vamos ver? Ilhéus, na Bahia, várias cidades do sul do estado ficaram alagadas por conta do temporal de ontem, a previsão pra Ilhéus e Itabuna é de que as chuvas continuem até quinta-feira dessa semana. Agora a gente vê o tempo nublado por lá, né? É bom ficar de olho nesse tempo. Agora são 9h49 no horário de Brasília, não saia daí porque a gente volta já já. Boa noite. O que era cheia de não me toque, agora tá tocando gado. A maquiagem dela agora é poeira. A patricinha virou boiadeira. Largou o vinho pra tomar cerveja. A patricinha virou boiadeira. A patricinha virou boiadeira. Largou o vinho pra tomar cerveja. A patricinha virou boiadeira. A patricinha virou boiadeira. Literalmente no nosso caso, né gente? Literalmente. Patricinha pelo menos. Sou patricinha, mas sou patricinha, então já virei boiadeira também porque botei chapéu. Você também vem com o seu. Quase porque você sabe que o dread, assim, a trança, dá uma mexida. Aqui ó. Funcionou? Coube, coube. O povo do figurino, né? A gente caprichou no figurino por causa de Ana. Pra ornar com esse fenômeno da música sertaneja, jovem assim. Vem pra cá, Ana. Pra ornar bem com esse momento. Porque é o seguinte. Gente, senta aqui, Ana. Vou tirar o chapéu agora porque tem todo um esquema de usar o chapéu, né? Veja que ela dá uma enterradinha. Que a gente sempre pega por aqui, ó. Ah, é aí, né? Isso, sempre aprendendo. Entendi. Mas olha... Põe o contrário, né? Não, é normal. Até eu já coloco também. Deixa eu dar bom dia pro Cris Nubit, parceiro aí. Fala, Cris. Seja muito bem-vindo aqui ao encontro. Deixa eu dar bom dia também pro Piunti, nosso parceirão de sempre, especialista em música sertaneja, jornalista, colega. Bom, agora é o seguinte, Ana, você, um ano e meio atrás, você tava lá na sua casa, né? Fazendo as suas coisas, estudando, fazendo odontologia, que a gente tava comentando aqui. Não era conhecida do grande público, né? Aí, de repente, olha só os números que a gente tem aqui pra mostrar pro pessoal de casa. Isso em questão de um ano e meio, tá, gente? Redes sociais, quase 8 milhões de seguidores. O que mais? Plataformas digitais, mais de 6 milhões de acessos. Isso é por mês, tá? E clipes, mais de 310 milhões de visualizações. Aí eu te pergunto, quando você olha pra esses números aqui, ó, o que que bate em você e, assim, você caiu na real já? Já caiu a ficha? Ainda não tá caindo? Eu assusto. É muito rápido, aconteceu tudo muito rápido comigo, né? Então, é algo que eu falo, assim, pra todo mundo que anda comigo. Ô, como é que pode, gente? Ontem eu tava na fazenda com o meu pai e hoje eu virei a Ana Castela. Ontem eu era a Ana Flávia e hoje eu sou a Ana Castela. Como é que muda a vida? Minha vida, assim, virou de cabeça pra baixo, mas de uma forma boa, né? Nossa, maravilhosa, né? E tudo começou porque você postou um vídeo, você cantando, né, em cima do cavalo ali, cantando, aí de 6 mil seguidores, foi pra esse número que a gente acabou de ver aí, esses números todos. É esse vídeo que a gente tá vendo, inclusive, a gente chegou a mostrar no encontro dias atrás, mas aí fez esse sucesso todo. Qual é a diferença da sua vida hoje, assim? Você deve parar, assim, e pensar, poxa vida, a minha vida lá, como você falou, né, mais tranquila, enfim. E hoje, quer dizer, no palco, fazendo mil shows aí por mês. Como é que tem sido isso pra você com família? É, hoje em dia o meu pai anda bastante comigo, anda em todo lugar comigo, vai pra show. Olha, tava bonita esse dia. Eu acho bonitinho. Eita, lasqueira, gente. Você sabe o que eu acho bonitinho? Que ela no intervalo, ela olhou a imagem dela aqui que a gente fez no telão, né? Que a gente botou três fotos aqui no telão. Agora, quando eu abri o bloco, e ela, olha, você mesmo se surpreende com você, né? Ah, porque tava bonito o vídeo, assim, né? Sei que não ia estar bonito, assim, né? Mas, o que mudou demais? Uma coisa que eu gostei muito nela é que ela tem 18 anos, né, Paty? A gente fica vendo esse mulherão. Mas é uma menina de 18 anos, da idade dos nossos filhos. Aliás, mais nova que os nossos filhos. E ela não deixou de ser essa menina, Paty. Ela tava aqui conversando, e ela tava, será que vai dar? Tô com frio. Isso é muito bonito. Talvez seja isso parte do segredo do sucesso, né? É, o Manoel tava assim, você tá com frio? Eu falei, não, Manoel, é que ela é jovem mesmo. Ela tá, ó, agitada no 220. Mas conta pra gente, quero saber mais de você, assim. Como é que tem sido isso pra você no dia a dia, assim? É uma vida completamente diferente. É como se você tivesse girado o botão e tudo mudou, né? Eu não paro mais. Faz... Faz... Eu vou falar um mês, mas deve fazer mais. Faz muito mais, né? Faz mais de um mês que eu não fico na minha casa. Uau! Que eu não paro. Aliás, até os meus seguidores falam assim, Ana, você não descansa? Não. Não descansa. Falta umas horinhas pra eu dormir ainda. Mas a gente acostuma, né, com essa vida. Mas agora sempre estamos dando um jeito de eu ir pra minha casa. Nem que seja pra ficar algumas horinhas, porque eu tenho minha irmã, né? Minha mãe, meus cachorros. E a gente precisa, né, do amor da nossa família, do carinho da nossa família, pra voltar as energias, né? Porque só seguir trabalho, trabalho, trabalho todo dia, a gente cansa demais. É a base de tudo, né? Agora, namoro, nem pensar, então. Namoro é uma coisa que nem passa pela sua cabeça. Meu pai tá aí, né? É um pai e milhões de brasileiros assistindo aqui. Não, mas o negócio não é o Brasil, o negócio é meio pai, né? É um pai mesmo. É um pai. É um pai. Mas agora, no momento, não vai, não dá, né, pai? Agora, no momento, é muito complicado. Ah, como eu queria ver esse pai, gente. Cadê o teu pai? Ih, não, a gente tem que mostrar. Tá, ó, pai, ó, pai, vem cá, pai, vem cá, pai. Pera aí. Deixa eu roubar esse pai aqui. O pai tava lá no bastidor. E aí, meu pai, tudo bem? Junte-se a nós. Como é o nome do seu pai? Rodrigo. Seu Rodrigo, seja muito bem-vindo, seu Rodrigo. Se prossegue aí, vá, se sente aí, se sente aí. Como é que é? Coração, então, no momento, não, minha filha, nem pensar. É difícil. Faz ciumento? Porque é o seguinte, onde você vai, todo mundo fala, Oi, sogro, como é que você tá? Tudo bem? A nossa cidade é muito diferente, né? Eu falo assim, entra na filha, porque são muitas. Então, muitas pessoas... Entendi. Então, é difícil de lidar. O senhor é ciumento? O senhor é ciumento, assim, com relação à filha? É difícil, ter filha bonita é difícil, né? É complicado. Não, não, só um pouquinho, só. Ô, Piúntia, é o que a gente tava falando, né? Virou, assim, a vida dela num grau, né? É legal. Mura tudo, né? Pai, tudo. Ele tá aqui porque eu entrevistei a Ana tem quatro meses. Eu também não conhecia, todo mundo conheceu agora. E ela tava comemorando que eles tinham acabado de conseguir um ônibus. Porque o artista começa numa van, vai todo mundo apertado, depois pula pra um ônibus e depois acaba crescendo. Ela já tá no jato, né? Ela tá viajando por conta de atender show. E aí foi interessante. Família teve que se aproximar, todo mundo, porque senão isso meio que perde o sentido também, né? Sim, né? Tudo muito acelerado. Viva em função dela, né? E uma coisa muito legal que o Manuel falou, dela ainda ser muito menina, a gente tava nos bastidores de um rodeio, que tem vários camarinhos juntos, e os artistas não saem do camarinho, né? Porque é muita gente, é muita muvuca. Ela não ficou dentro do camarinho, né? Então o povo puxando e mexendo, e ela gostava daquilo. Ficou ali o tempo todo, não ficou dentro, ficou pro lado de fora, e não quer ficar ainda. E ela tem esse ar, assim, bem de garotona mesmo, assim, tipo, vamos lá, bem empilhada. Você é assim, Ana? Igual como ele disse, assim, eu tenho só 18 anos, né? Então, ah, eu gosto de gente, eu gosto de estar na muvuca. Te entendo. Às vezes eu entendo que eu não consigo sair, às vezes a minha produção falando, agora não tem como você sair, mas eu sou da muvuca. Eu gosto de estar conversando com os outros, eu gosto, primeiro eu já tava ali, já sentada ali, conversando, batendo papo, falando da minha vida. É verdade, olha só, geralmente a gente anuncia as pessoas aqui, né? Antes do programa começar, pro pessoal da plateia acompanhar e tudo. Ela entrou antes de ser anunciada. Foi ou não foi? Eu entrei. Foi sensacional. Me anunciou a hora que eu tava aqui. O Fred tá rindo ali, você não esperou nem eu te anunciar. Ela já entrou, já entrou, assim, toda garotona, brilhando, linda, maravilhosa. Vamos fazer o seguinte? Chega de papo por enquanto, vamos cantar, a gente quer ouvir você cantando. Vamos cantar? O grande sucesso, pelo amor de Deus. Pode ser? Sabe que a gente vai cantar pipoco agora? Bora. Vamos cantar pipoco, então. Pode ser? Posso ir lá, então? Pode? Vou lá, então. Sinta-se em casa. Fica aí, papai lindo. Fica aqui, papai lindo. Fica aqui também, pionti, com o papai. Ana Castelo. Ana, 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 Ana. Gente, ô Ana, você viu o Josemilda aqui? Como é que é a Josemilda? Vai lá. Ó, 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 olha lá, ó, minha, gente. Tá tendo de bom. Maravilha. Caiu. Mas deixa eu chegar pra cá. Ah, cai, é assim, é assim, programa ao vivo é isso. Quer uma ajuda? Deixa eu ver, depois a gente bota aqui. Perfeito. Tá. Pode sentar aí. Então, Ana, pionti, fica aí, não vai embora não, hein? Josemilda, você também não, que tá com o chapéu aí, tá só, ó, 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 ó pra você, ó. Mas deixa eu chegar pra cá, que daqui a pouco tem mais música, prometo. Agora a gente tem um recadinho importante pra você ir de casa. Imagina que você tá assistindo ao nosso programa e, de repente, aparece alguém ou alguma empresa pedindo dinheiro, sua senha do banco, suas informações pessoais. E pior, né? Dizendo que é urgente. Você faz o que numa hora dessa? Essa é a grande questão, pessoal. Ó, nessa hora você tem que parar e pensar, vem cá, gente, isso aí pode ser golpe. É, certíssimo. São muitas as situações que levam as pessoas a caírem em golpes. E a criatividade dos mal intencionados é tanta que volta e meia aparece um golpe novo na praça. Não, isso que você tá falando, Patrícia, é sério, porque assim, ó, gente, são muitos golpes. Tem o golpe, por exemplo, da falsa central do atendimento. Tem o golpe do WhatsApp, que o pessoal manda. Tem o do link falso, que manda um link pra você clicar e pega seus dados. Tem o do boleto falso. Tem aquela da proteção de dados. Tem o golpe do consignado. Aliás, esses são só alguns, né, Patrícia? Porque tem muito mais. É, a gente já mostrou, inclusive, vários aqui. E por isso que a Febraban e os bancos associados prepararam conteúdos que ajudam você a evitar a ação de golpistas. E é muito fácil acessar, certo, Manuel? Exatamente. Então, olha só, vamos combinar o seguinte pra você que tá em casa. Não cair nesse tipo de golp. Pega o seu celular agora. Já abre a câmera do seu celular. Abriu? Abriu. A gente espera um pouquinho. Pois é. Agora, aponta a câmera do seu celular pra esse QR Code que tá aparecendo aqui na tela. Beleza. Não, não consegui abrir. Então, ó, você pode até tirar um print da tela. Agora pode tirar uma foto da tela anotando esse site que a gente vai passar pra vocês. antifraudes.febraban.org.br Tirou a foto? Esse site tá aparecendo aqui embaixo. Aí você pode conferir todas as dicas necessárias, né, Pátria? É isso. E você também pode acompanhar a Febraban nas redes sociais. E lembre-se, na dúvida, pare e pense. Pode ser golpe. Exato. Combinado? Dado o recado, vamos agora fazer o intervalo rapidinho. Daqui a pouco tem mais música com ela. Esse fenômeno, Ana Castela. E no próximo bloco também tem as notícias da saúde. Olha só, subvariantes do coronavírus podem causar um novo pico de Covid. Gente, já já a gente explica mais essa história. Agora a gente vai pro intervalo com imagens ao vivo de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, estado de Ana Castela. Agora são 10h07, quase 10h08 no horário de Brasília. Não saia daí porque a gente volta já, já. Estamos de volta ao vivo com o Encontro para Todo o Brasil. E já com a Valéria Almeida aqui do lado. Tá na hora do bem-estar, né? Hora do bem-estar. As notícias da saúde? Então, então, então. Roda a vinheta. Notícia não é boa, né? Não, o assunto é sério. A gente tem um alerta sobre a Covid. Isso porque subvariantes do coronavírus foram detectadas e podem causar um novo pico da doença. Gente, uma das que mais preocupa as autoridades de saúde é uma subvariante da Ômicron, que ganhou o nome de XBB. Ela foi detectada primeiro na Índia e já está presente em pelo menos 17 países. A subvariante XBB, ela é tão ou mais contagiosa que a Ômicron. E já está provocando um aumento das contaminações na Ásia. Nos Estados Unidos e na Europa, outras variantes também preocupam, principalmente porque o inverno por lá está chegando. E como a gente já viu em outros anos, os casos de Covid aumentam. Essas subvariantes, elas não são necessariamente mais letais. Não quer dizer que causem mais mortes do que a Ômicron. Mas podem infectar mais pessoas. Então, por aqui, a preocupação é que a gente também tenha um novo pico de casos daqui a alguns meses. Por isso, é tão importante que todo mundo mantenha a vacinação em dia. Tem alguma dose atrasada? Vai até o posto de saúde. E não esqueça de levar os filhos. Leve os filhos, os netos, os sobrinhos. Leve a criançada para vacinar também. A gente sempre fica atenta, né, Ana? Quando vem essa notícia subvariante. Você estava sabendo disso? Deus, meu pai, não estava sabendo nem nada. A gente está curtindo tanto viver junto de novo e sem máscara. E poder compraternizar. Mas aí, se a gente toma vacina, a gente viu o aumento da vacinação. Fez com que a gente pudesse estar, assim, todo mundo junto de novo. Se abraçando, celebrando. E se cuidando, né, Valeria? Então, é isso, né? Sempre se cuidando. Tem dado certo isso. Tem dado certo. E vamos ficar de olho também nessa subvariante aí. Porque como você descomeça lá, vem pra cá. Então, vamos nos cuidar enquanto isso. Bom, a gente tem um recadinho para dar para a pessoa de casa. Não tem? Então, vem pra cá. Tem um recadinho. Você está linda hoje de novo. Obrigada. Olha, adoro. Isso aqui tudo pra você, viu, Ana? Eu adoro quando ela faz essa valorização do meu passo em rede nacional. Adoro. Agora a gente vai mudar de assunto, né? Vamos, vamos mudar de assunto. Porque aqui no Brasil está friozinho, né? Está um friozinho. O friozinho está indo embora. A primavera, que eu adoro, está aí. Mas quem tem alergia, como eu, sofre. Como nós, então. Sim, porque a coriza, espirro, coceira nos olhos. São velhos conhecidos de muita gente nessa época do ano, né? Então, ó, se você tem alergia como nós, fica de olho nessa reportagem da nossa parceira Mariana Coutio. Dá uma olhadinha aí. Olá, pessoal. Bom dia. Olha, é isso mesmo. Na primavera, as alergias respiratórias chegam com tudo. E eu estou aqui com a doutora Ana Escobar, que vai tirar algumas dúvidas aí pra gente. Doutora Ana, bom dia. Bom dia, olha, primeiro eu quero saber por que que nessa época do ano a gente tem tantas alergias como a rinite e que podem até evoluir pra uma sinusite. Então, bom dia, Mari. Bom dia a todos. Gente, é o seguinte, olha, nessa época, o que que acontece? A gente tem uma quantidade muito grande de pólen no ar. Pó, mais ácaro, poeira, tudo isso junto faz com que a nossa mucosa respiratória fique inflamada. A gente tem mais rinite e, consequentemente, evolução da rinite, muitas vezes a gente produz secreção, pode ter também mais sinusite. E o que que pode ser feito pra que essa estação tão linda das flores não se torne uma inimiga da nossa saúde? As dicas são super fáceis. Primeira dica, pessoal, na hora de limpar a casa, evitem usar vassoura. Por quê? Porque a vassoura faz aquele pó subir, né? Cria aquela suspensão de pó, depois desce tudo, fica tudo igual. Então a gente tem que usar o quê? Um pano úmido pra limpar a casa. Outra dica, deixa o ambiente bastante arejado. Lavar bem a mucosa nasal com sorinho fisiológico, importante. Tomar bastante água, porque a água ajuda a hidratar a mucosa e fluidificar as secreções. Então fazendo isso, a gente minimiza todo o risco dessas alergias respiratórias. Olha aí, ótimas dicas da doutora Ana Escobar. E agora vamos falar de um outro especialista em alergias. É claro que a gente tá falando de Polaramine, né? Um medicamento que ajuda a prevenir e a combater os sintomas alérgicos mais comuns nessa época do ano. Polaramine tem uma linha completa de produtos. Gente, tem comprimido, tem repetáveis, que tem rapidação e liberação prolongada. Tem solução em gotas, que são indicados principalmente pros nossos pequenos. E o creme pra picadas de inseto e coceira, né? É isso. Seja rinite alérgica, alergia de pele ou picada de inseto, Polaramine tem tudo, sempre uma solução pro que você precisa. Então já sabe, né? Se a alergia atacar nessa primavera, Polaramine, especialista em alergias. Obrigada. Bom, deixa eu chegar aqui pertinho. Vamos chegar pertinho da plateia, que acorda cedo, né? É ou não é a nossa caravanhista? Ó, tem até o Mister que já desfilou aqui no programa. Tô reconhecendo alguns rostos aqui. Mas, ó, no próximo bloco, sabe quem tá chegando aí? Minha parceira Tati Machado. É, e ela tem uma surpresa pra Ana Castela, olha. Opa! Surpresinhas pra você, hein? E claro que vai ter mais música com esse novo fenômeno sertanejo. Agora são, deixa eu colar o horário aqui, ó, 10h20 no horário de Brasília. Não sai daí porque a gente volta já, já. Estamos de volta ao vivo pra todo o Brasil. A dona Josenilda ali, com essa plateia maravilhosa. E, ó, tem um recadinho pra dar pra você aí de casa. Na semana passada, a gente falou aqui do movimento Juntas na Mesa, que busca mais igualdade entre homens e mulheres na gastronomia profissional. Esse movimento, gente, conta com 10 chefes que foram convidadas por Estela Artois pra ser embaixadoras do Unconfortable Food, um projeto que transforma desconfortos vividos por mulheres na gastronomia em pratos autorais deliciosos. E hoje eu tô recebendo aqui com o maior prazer duas chefes que também estão nessa campanha, Amanda Vasconcelos e a Cafira Foz. Sejam muito bem-vindas. Tudo bom, Amanda? Prazer. Pode chegar, pode chegar. Prazer. Prazerzão. Tudo bom, tudo bom, Cafira? Que prazer. Tudo bem? Vou começar com você, Amanda. O prato que você criou se chama Nem Tudo São Flores. Qual é o significado dele pra você? Conta pra gente. Então, em primeiro lugar, obrigada pelo convite da gente estar aqui falando um pouco sobre esse projeto tão bonito. e, pra mim, esse prato, ele representa todas as barreiras, os obstáculos que eu tive que quebrar, né, pra chegar onde eu tô. Pra quem não sabe, eu sou a criana. Eu vim novinha pra cá fazer faculdade, então eu tive que provar pra todo mundo que sim, eu era capaz. E o prato chama Nem Tudo São Flores, mas pra falar pras mulheres que, apesar de não parecer isso, que a gente tenha força, que a gente tenha coragem de lutar pelos nossos sonhos. Tem até uma tuília, assim, nele que você quebra pra representar todas essas barreiras que a gente tem que quebrar todos os dias. Então, quem quiser provar esse prato, fica super convidado pra ir no meu restaurante, Casa do Coupinho. Representa aí os desafios. Agora, Safira, do que que você tem mais orgulho na sua trajetória e como é que isso se reflete no prato que você criou? Patrícia, queria agradecer o primeiro convite. Estou super feliz de estar aqui, de poder falar do meu trabalho. Eu também não sou paulistana, mas amo São Paulo, é a minha cidade. Eu sou cearense, né, nascida no Ceará e criada no Piauí, então eu sou uma mulher sertaneja. Então eu me orgulho muito de carregar isso comigo. E é dessa potência que o Fitonaz, que é o meu restaurante, né, um restaurante feito por 30 mulheres, né, comigo 31. E é essa jornada que eu quero contar, não só a minha, mas de quem trabalha comigo, sabe? E como essa jornada é difícil, porque a gente não tem acesso a crédito, a visibilidade, muito menos a formação, né? Então o Prato, o Baião de Todas, traz um pouco dessa vulnerabilidade que a gente enxerga e precisa enfrentar porque ela é nossa, né? Mas eu bem trabalhada, eu com recursos, a gente direcionada, a gente com acesso a essas informações, principalmente acesso à formação, a gente consegue construir uma boa gastronomia, né? Porque se acha que a mulher está num lugar de gastronomia apenas afetiva, mas é sobre afeto. Eu quero traduzir meu trabalho em afeto porque eu fui criada com afeto, né? Então o Baião de Todas traz isso, né? Essa diversidade feminina, essa potência, né? Então eu quis nesse Prato trazer um pouco de todas as mulheres que convivem comigo, que são muitas, né? E todas as outras que eu ainda não conheço e que se motivem para entrar na profissão. Ela é dura, ela é suada, mas a gente está aqui para romper isso e trazer mais oportunidades mesmo. Legal, maravilhosas. Um prazer conhecer vocês duas aqui pessoalmente e orgulho de vocês, viu, menina? Obrigada. Obrigada. Volta em cedo. Obrigada, a gente está super feliz. Quero experimentar esses dois pratos aí, hein? Olha, a Estela Artois está promovendo ações para melhorar o cenário da gastronomia em três frentes. Crédito, formação e visibilidade. A marca está fornecendo até 60 mil reais de crédito para até mil empreendedoras. Está investindo num programa de profissionalização em parceria com a ONG Gastromotiva e direcionando investimentos de publicidade para valorizar as mulheres de todo o país. Então, para você saber mais sobre esse projeto, é super simples. É só apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo. Está vendo aqui, no cantinho da tela? Esse mesmo. Que seja o começo de uma transformação com mais igualdade, inclusão e valorização das mulheres na gastronomia. Adorei essa campanha da Estela Artois. Parabéns, viu? Bom, beijo, meninas. Muito obrigada. Agora é o seguinte. Tati Machado, você também. Veio no clima. Eu sou boiadeira, querida. Boiadeira? Aqui, ó. Eu estou de boiadeira. Estou de boiadeira. Mas estou aqui. Bom dia para todos, gente, que estão acompanhando o encontro. Bom dia, plateia linda, maravilhosa. Ó, top. Eu vim aqui para fazer uma surpresa para a Ana Castela. Opa. Só que antes do intervalo, você já avisou que ia ter uma surpresa. Sim. Então, estou aqui do ladinho do Manuel e está ela aqui querendo saber que surpresa é essa. Eu achei que ela... Eu estava até mais curiosa do que ela. Você não sabe? É, você estava tentando tirar já. Eu estava, né? Ah, que conta. Não consegui. A gente guardou aqui o Emanuel, a Sete Chaves, porque olha só. Ana Castela está dominando o Brasil todo, fazendo muitos shows, mas a gente sabe que esse coraçãozinho aí... Olha a cara dela. Olha o que você vai poder. A gente sabe que esse coraçãozinho está sempre lá em Sete Quedas. Cidade do Mato Grosso do Sul, que ela tanto ama, foi criada a divisa com o Paraguai. Mas tem duas, tem duas não, mais pessoas lá querendo mandar recado para ela. Opa, adoro o recadinho. Para ela ficar feliz. Você vai gostar. Vamos ver, vamos ver. Lembra aquele dia lá no Passo 7? Estava só eu e você. Nós estávamos sem empregado aqui. Aí nós pegamos, tinha um boi bichado lá, nós tivemos que curar. Aí eu tive que laçar. Aí você foi, me ajudou. Eu tive que descer da minha munda. Você montou na minha munda, a munda ligeira. Você montou, segurou o boi para mim. Fui lá, lacei de novo, a gente derrubou, curemos o boi. Deu tudo certo. Vixe, saudades desse tempo aí, hein, Ana? Saudades, hein? E nós estamos aqui, você sabe que eu tenho meio vergonha de falar aqui, mas você sabe que eu te amo muito, você é muito especial para mim. Você pode contar comigo para sempre, para sempre. E todo o sucesso do mundo para você, que você seja sempre essa pessoa humilde e legal. Ana, um beijão do voo para você. Te amo. Ô, Vidinha, um beijo. Deus abençoe você. Muita felicidade, muito sucesso. Te amo. Ah, que linda. Ei, minha. Que roupa. Tem alguma coisa? Você vai chegar pertinho aqui também. Oh, meu Deus. Não tem como não se emocionar, né? É família. Eu estou com saudade. Ai, para de esquecer. Que isso, hein? Vem cá, é que tem mais de um mês que você está fora, né, de casa. De casa, de casa, faz bastante tempo. De casa, né, de casa. Você não vê os seus avós tem quanto tempo? Faz bastante tempo. É, que eu não vou para a fazenda, eu fico lá com eles. É isso aí, né? Mas é porque a gente sabe para onde a gente pode voltar e receber um super abraço. Eu tenho muito orgulho de você, você percebeu isso. A minha avó, a minha avó, a minha família, a minha outra avó. Ovidinha, como ela te chama. Ovidinha. A outra, ai, que legal. A outra avó, ela não gosta muito de aparecer. De aparecer muito. A outra avó, ela já é mais na dela. Agora, vem cá. Você estava falando que quando o seu primo estava dando depoimento, foi a primeira vez que você segurou o rabo de um boi. Patrícia Poeta, você já segurou o rabo de um boi alguma vez a sua amiga? Ela disse, foi a primeira vez. Eu falei, como assim, gente? Já tive muito contato com animais, porque eu nasci no interior, né? Eu também vim do campo. Então, mas segurar o rabo do boi, eu não segurei, não. Eu já tirei leite de vaca, eu fiz de tudo um pouco. E eu achei, eu achei que eu ia levar um coice do boi. Hã? Eu achei que eu ia levar um coice do boi. Mas não levou, tá tudo certo. Mas foi o primo que ensinou? Foi, tudo meu primo. Esses negócios de fazenda, é tudo ele. E esse pessoal, ele tá com muito orgulho. Dá pra ver que o seu primo tá com orgulho, que os seus avós estão com orgulho. Família, fala isso pra você? Ah, fala. Fala. A minha avó, eu chego na fazenda, e a minha avó, ela só fala, ai, filha, como é que tá as coisas? Aquele jeitão dela, né? Porque a avó, ela conversa, a avó, ela conversa bastante, né? Aí ela chega, senta, conta pra avó, como é que você tá feliz? Ela pergunta, eu tô feliz, eu acho que umas 15 vezes. Mas tá sério, né? Na uma hora. Numa hora, é avó, né? Ah, é delícia, coisa boa, né? Aí, a outra avó, ela faz pudim, né? Ela adora o pudim. Eu também. Mas eu adoro o pudim da minha avó. É de leite condensado? A minha avó fazia de leite condensado. É do que? É de trigo? Farinha? É um... Ah, mistura. É um, sim, é um bom lá. É bom. Ela faz. É bom. Gente, vou ter que fazer um intervalo rapidinho, esse papo tá bom, mas vou fazer um intervalo bem rapidinho, eu prometo. Pode ser nessa câmera aqui? Tô contigo, Toninho. No próximo bloco tem mais música com ela, Ana Castela. A gente volta rapidinho, eu prometo. Agora que horas são 10h33, no horário de Brasília. Até já. Muito. Estamos de volta ao vivo para todo o Brasil com o Encontro Opiunti, nosso colega queridíssimo, jornalista, especialista aí em música sertaneja. Qual é a importância da Ana para a renovação do público sertanejo, hein? Olha, eu acho muito legal. A gente tem, desde o começo dos anos 2000, o tal do universitário, né? A gente acostumou até hoje ao povo do universitário que faz sucesso aí. Agora veio uma nova geração, nova mesmo, ela tem 18 anos, tem outras figuras com mesma idade, até mais novas do que ela. E aí a gente tem um público, um público que vem junto com eles, mas artistas novos. E é legal o Chris ter vindo, DJ, porque ele também é uma figura muito importante nessa mistura de música que está rolando, de pegar um pouco de funk, uma batida de outros ritmos e tal, e fazer isso como uma música sertaneja. Porque virou, tem gente que gosta, tem gente que critica, mas virou a realidade atual do sertanejo. Então hoje, a gente teve, Goiânia é muito importante, Mato Grosso do Sul, Campo Grande é muito importante, Londrina voltou para o foco por conta dos dois e por conta de outros nomes que estão aí aparecendo, principalmente pela internet, tem gosto de dança, de mistura de música. Maravilha, obrigada. Olha, brigadão, vou pedir para você então cantar a última para a gente. Obrigada, viu, plateia? A gente está até batendo os chapéus aqui, ó. Amanhã tem mais, gente. Obrigada, plateia, a gente vem até cartinha lá, plateia. Um beijo grande. Está com você, o palco é todo seu. O palco é nosso.